Alessandro Ribeiro de Oliveira, de 31 anos, teve a prisão preventiva decretada durante interrogatório na Delegacia da Mulher em Valparaíso de Goiás. Em depoimento, ele contou à delegada que agrediu a mulher porque estava embriagado e não se lembra de nada. Ele falou que estava embriagado na hora do fato que ele não se lembra do que aconteceu, apenas de flashes. E que depois, quando ele viu o vídeo, ele ficou até impressionado com aquela agressividade que ele demonstrou que disse que não era o habitual dele. A vítima também prestou o depoimento e contou à delegada que foi a primeira vez que apanhou do marido em 13 anos de casados. Ela disse ainda que estava no térreo e ao chamar o elevador para voltar para casa, foi surpreendida pelo marido com vários socos e xingamentos. É um pouco difícil acreditar porque a gente percebe a naturalidade com que ele agride ela sem motivo nenhum. Ele encontra com o elevador sem discussão nenhuma, ele começa a agredi-la. E também ela considerar aquilo natural, porque ele sai no elevador e ela segue ele para dentro de casa como se aquilo fosse uma rotina do casal. As câmeras de segurança do condomínio registraram toda a ação. O homem aparece sem camisa dentro do elevador segurando uma lata de cerveja. A porta abre e ele imediatamente puxa o cabelo da mulher. As imagens mostram que ele começa a dar socos, tapas. Ainda joga bebida e amassa lata na cabeça dela, que não esboça nenhuma reação. Nesta outra imagem o casal já aparece no corredor. Repare que ele visivelmente irritado. Ainda dá chutes na porta do hidrômetro e quebra. A vítima disse que lá dentro do apartamento ela não sofreu agressões. Não denunciou o marido e nem pediu medida protetiva. Mas as imagens foram suficientes para que o agressor fosse intimado a depor. Ele fica preso preventivamente até o fim do processo criminal. A pena é de um a três anos de reclusão. Ele vai ser indiciado pelo crime de lesão corporal. Em situação de violência doméstica. As imagens das câmeras de segurança, os depoimentos das testemunhas, da vítima e do próprio agressor, vão ajudar a esclarecer todos os fatos. Para a polícia, não foi a primeira vez que a mulher foi agredida. É muito vulnerável, uma pessoa simples e totalmente submissa ao marido. Que inclusive sustenta o lar e os filhos. Então a gente percebe que ela precisa de proteção extra. Que ela mesma não tinha condições psicológicas de requerer. Esta pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre a Violência da Universidade de Brasília vê a postura da vítima com preocupação. Mas a mulher que apanhou no elevador não é a única a agir desta forma. Mulheres não... elas denunciam. Ela tem aumentado o número de denúncias feitas por mulheres. Mas ainda há mulheres que são mais vulneráveis, mais dependentes economicamente, emocionalmente. E muitas vezes com o discurso de preservação da família e tantas vezes do companheiro. Que é aquele que às vezes dá um... que é o que mantém a casa em muitos casos. Casualmente.